Música Anda comigo, verá o coxete e a cor Que existe no seu sabor, que só Deus soube pintar Anda comigo, para veres como o Tejo Criam em nós um desejo, de nos fazermos ao mar Anda comigo, põe a sardinha no pão Dá largas à emoção, naquelas noites de agosto Vem meu amigo, porque sei que vais gostar Do vinho que te vão dar, para matar-se o desgosto Vai lá cantar, àquela casa das hortas Aonde até horas mortas, já tanta mala cantou Vai lá beber, um pouco de fado antigo E serás mais um amigo, que outro amigo encontrou Anda comigo, ver as festas da coxete Terra do verde barrete, símbolo do homem valente Ouvir o grito, entre sedas, prata e oiro Peito feito frente ao doiro, a mostrar a sua gente Anda comigo, para veres como o focado À noite, abraço ao fado, num abraço de ternura E a guitarra, nutrina de forma diferente Também ela está contente, por deixar a matura Vai lá cantar, àquela casa das hortas Aonde até horas mortas, já tanta mala cantou Vai lá beber, um pouco de fado antigo E serás mais um amigo, que outro amigo encontrou Vai lá beber, um pouco de fado antigo E serás mais um amigo, que outro amigo encontrou E serás mais um amigo, que outro amigo encontrou